A NEC, em IoT, possui uma plataforma multi-segmentos, posso dizer, multi-verticais, onde essa plataforma suporta todo tipo de aplicações nessas diversas verticais e com inteligência artificial. Então, a plataforma chamada NEC The Wise é aquilo que vai embasar todas as aplicações que o mercado está desenvolvendo. Então, como a gente já comentou hoje em outros fóruns, hoje é praticamente impossível se fazer sozinho. Então, a gente precisa de parcerias. Um exemplo concreto do ecossistema, por exemplo, nós estamos aqui com uma iluminação pública para uma cidade inteligente, que é uma parceria com o Open Apps e usa rede de internet das coisas. É a concretização do ecossistema como responsável por novos negócios? Sem dúvida alguma. Esse é apenas um exemplo. O nosso ecossistema, certamente, no futuro vai conter centenas de parceiros. E esse é um exemplo de aplicação em cidades inteligentes, onde essa iluminação pode ser controlada remotamente. Nós vamos ter milhares de iluminações de pontos como esses distribuídos numa cidade e todos serão controlados remotamente através de um sistema com inteligência que possa controlar o horário de desligamento, o horário de ligamento, o horário de diminuição da iluminação. Em locais públicos, como praças, por exemplo, se tiver um evento, também é possível programar essas localidades para que mantenham a iluminação a 100% até que aquele evento termine. Então, é uma das aplicações. Essa aplicação também, ela usa uma tecnologia em malha, onde cada sensor conversa com o sensor ao lado. Se ele tiver até 300 metros de distância, ele vai conversar. Então, como a gente tem os postes, geralmente, a 40, 50 metros, então você monta uma malha na cidade onde cada sensor fala com o próximo até chegar no ponto onde nós juntamos toda essa informação e transmite via internet até o Analytics. O Analytics é onde você vai estar trabalhando todas as informações com inteligência, coletando dados. Você pode ter câmeras juntamente com essa iluminação que vão fotografar as placas dos carros. Obviamente, essa tecnologia, usando algo parecido com o LoRa, a gente tem aqui um exemplo do LoRa, ela fala a uma velocidade bastante baixa, da ordem de 50 a 100 kilobits, então eu não consigo mandar a imagem da câmera por ali. Mas o Analytics consegue, através da imagem, tirar o número daquela placa do carro e enviar até a central onde vai ser processado. Então, eu não preciso que essa câmera envie imagem, mas sim informações que ela consegue. Através de Video Analytics, eu tiro a informação e transmito em baixa taxa de dados. Esse é um dos exemplos. E a gente tem aqui o exemplo dessa caixa. Aqui está escrito LoRa, poderia ser outras tecnologias como Narrowband IoT. O LoRa é uma das tecnologias chamadas de LPWA, que é Low Power Wide Area Network. Então, isso faz com que tecnologias de baixa taxa de dados possam ser empregadas na transmissão de dados. Dentro de uma cidade, você pode ter milhões de sensores sem ter um consumo grande dos dados da operadora. Então, esse é um exemplo de uma das tecnologias que a gente está utilizando para a transmissão de dados. A internet das coisas chegou para ficar? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Eu acho que as empresas que estão ainda em dúvida se investem, quando investem, elas têm que investir já. As startups não estão perdendo tempo. Eu acho uma coisa bem interessante que está acontecendo no Brasil. Apesar da gente não ter o 5G, que seria uma tecnologia que conseguiria nos trazer aplicações que hoje a gente já encontra no Japão, por exemplo, onde a NEC faz isso com maestria. Mas, por outro lado, existe uma quantidade imensa de aplicações que podem ser utilizadas aqui no Brasil. Estão sendo usadas na área do agronegócio, estão sendo usadas em cidades inteligentes. A NEC também tem a parte de reconhecimento facial. Então, é uma coisa que está espalhada. Em qualquer stand que você for aqui, sempre vai ter alguém falando um pouco sobre a IoT. Não tem como voltar para trás.